A atividade cerebral de quem está dentro dessa sala é muito alta. Cada grupo aqui tem 54 horas de prazo para criar e validar uma ideia. Parece muito, né? Mas o grupo da Gabriela gastou quase a metade desse tempo só na fase de criação. E não foi qualquer criação. Nós criamos uma assessoria jurídica que é mais popular e 100% digital. Onde nós temos os dois campos, né? Quais seriam? A população, que é aquela de classe média, que não quer depender da defensoria pública ou até mesmo não se enquadra, mas também não tem condições de pagar um grande ou médio escritório. Do outro lado? Do outro lado nós temos os advogados iniciantes que não tem condição de bancar toda a estrutura de um escritório, tanto interna, de pessoal, de documentação e tudo mais. Como é que ela vai funcionar? Como é que as pessoas e advogados acertam? Funciona assim. Num portal de entrada nós temos um caminho para dúvida dos clientes. Havendo a resposta da dúvida, se ele se interessar, ele parte para a contratação do profissional que o respondeu. Por enquanto, o que a Gabriela e o grupo dela criaram é só uma ideia. Isso é conhecido como startup, ou seja, algo novo que ainda não existe e que pode ter um campo para atender demandas. E o que eles vão fazer agora? Três dos cinco integrantes do grupo vão sair daqui já com a ideia na cabeça para que eles possam fazer aquilo que eles entendem como validação, ou seja, verificar se essa ideia que foi concebida aqui tem potencial de mercado. O que vai definir se essa ideia vai se concretizar mesmo na prática é exatamente esse potencial. É aquilo que eles conhecem naquela letra vermelha lá, solução validada. Aí ela vai para a prática. A plataforma deles vem nesse formato, vem aproximar aquele que presta o serviço ou que tem o conhecimento daquele que está na internet procurando essa informação. É um marketplace, nós vivemos a era dos marketplaces, que são aplicações que unem quem precisa de um serviço daquele que tem um serviço para oferecer. Tem potencial para virar? Tem potencial para virar, com certeza. Ganha aquele que oferece o serviço e ganha o cliente que consegue ter um acesso maior à oferta, podendo então ter um custo mais reduzido desse serviço. Os grupos participaram da quarta edição da Startup Weekend. O evento aconteceu em Mouru nesse fim de semana. Cada grupo teve que criar e validar ideias inovadoras. Os desafios ficam ainda maiores em razão de um cenário difícil, enfrentado pelo país nos aspectos econômico e político. Para que a ideia se transforme em realidade, esse cenário também precisa ser avaliado. É comum nesse modelo, o termo que a gente usa é pivotar, você realmente muda a direção. De repente aquilo que você queria não faz sentido, mas você aprendeu algo que te direciona para um outro caminho e aí você começa a dar o foco nesse e aí começa a criar a solução, o produto, até realmente chegar ao formato, ao modelo de negócio que se sustente financeiramente, que entregue valor ali para os seus clientes. Então... Obrigado.